Admitimos que éramos impotentes perante os outros e que nossas vidas haviam se tornado incontroláveis. Esse é o princípio para o tratamento de qualquer enfermidade. Admitir a impotência, admitir que a vida tomou um rumo completamente incontrolável. É uma admissão humilde de um coração cansado. Essa percepção ou essa experiência interior faz com que o indivíduo se dê conta de que a única pessoa com quem ele pode realmente contar para a sua recuperação é ele mesmo. Tentaram ajudá-lo inutilmente diversas vezes. Ou é ele ou é nada. Tentaram ajudá-lo. Tentaram ajudá-lo. Tentaram ajudá-lo.